Manhã de terça-feira eu estou aqui no estacionamento do Almeidão, no bairro do Cristo Editor, para mostrar o início de uma manifestação, onde profissionais, trabalhadores, se reuniram aqui hoje com as suas ferramentas de trabalho para se manifestar e de fato lutar pelo pão de cada dia. Vou conversar com o Léo Martins, que é o presidente do CME aqui de João Pessoa. Léo, o que a gente pode dizer em relação a essa manifestação hoje? Aqui são trabalhadores, pais de família, né? O que a gente pode resumir a seguir desse projeto também que vai ser votado hoje na Câmara Municipal? A gente está fazendo nada mais, nada menos do que lutando pelo direito de continuar trabalhando e levando o pão de cada dia para a nossa casa. Aqui você pode olhar, a gente está com pais e mães de família que estão lutando para continuar exercendo o direito de trabalhar. Hoje, em João Pessoa, existe uma lei municipal que proíbe essa mobilização. Hoje a gente está rodando através de uma liminar. Liminar é essa que pode cair a qualquer momento. Em contratempo, a gente levou essa pauta para a Câmara Municipal e hoje eu acho que vai ser votado, a gente pretende que seja votado, que seja aprovado para a gente nada mais, nada menos, continuar levando o pão de cada dia para casa. E a gente também aqui não fala só de trabalhadores, a gente fala também do direito do consumidor. O consumidor, ele tem o direito de escolher como ele quer se locomover dentro da cidade. Então, é por isso que a gente está reivindicando, para que a gente hoje possa sair de Vitória. Hoje existe esse projeto que, em tese de fato, proíbe o pessoal que trabalha com mototácus ou utiliza aplicativo para fazer esse transporte de passageiros, é isso que existe? Foi um projeto através da CEMOB? É uma lei de 1997, é uma lei antiga, certo? E aí, quando chegou essa modalidade aqui, a gente se reuniu e começou a lutar para que seja derrubada essa lei e tivesse essa modificação. Então, aí, por isso que a gente está lutando hoje para que haja essa modificação e a gente possa exercer o nosso direito de trabalho. Obrigado, sem você pelas informações, parabenizar por esse ato, né? De fato, são pais, mães de família lutando aqui pelo seu pão de cada dia e lutando para que esse projeto seja aprovado. É isso, manifestação começando cedo, atizou pessoas. Não, não está fazendo nada, até hoje.